A baixa presença da geração Z no setor público é preocupante. O ritmo lento de ingresso de novos servidores pode aumentar as chances de conflitos geracionais, atrasar a renovação do quadro profissional, além de impactar negativamente em áreas como tecnologia e comunicação. Eles são quase um quarto da população do país. A chamada geração Z é formada por jovens nascidos entre 1995 e 2010, enquanto 40% deles estudam, quase 25% estão empregados. Mas no setor público, os números são bem diferentes. No Executivo Federal, por exemplo, só 6,7% do quadro tem menos de 30 anos. Pessoas acima dos 60 anos são mais que o dobro de jovens. 40% dos servidores com menos de 30 anos atuam como residentes no setor de saúde ou no programa Mais Médicos. Na prefeitura da maior cidade do país, São Paulo, o número é ainda mais baixo. Apenas 3% dos profissionais tem entre 18 e 30 anos. Lá fora também é assim. Nos Estados Unidos, somente 1,6% dos servidores do nível federal está nessa faixa etária. Por um lado, nós temos a geração mais experiente, já pensando em sair do mercado de trabalho, e por outro lado, nós temos uma geração jovem chegando ainda não preparada para conduzir os processos, principalmente os burocráticos, os operacionais, de forma que eles se tornem mais ágeis. Então, nós precisamos educá-los com relação ao que está acontecendo no mercado de trabalho, e eles precisam ter paciência para entender esse mercado de trabalho, para que a gente possa conviver no mesmo contexto. Esses jovens podem sofrer com alguns estereótipos. A geração Z é associada à falta de compromisso com o trabalho e, por vezes, considerada mimada. Mas a inclusão pode ser positiva para o serviço público, principalmente quando se trata de modernização. Eles têm a capacidade de levar um olhar diferente para áreas como tecnologia e comunicação. A Bruna trabalha na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Lá, todo mundo tem a mesma autonomia, não importa a idade. Rola um preconceito com a geração Z, sim, mas tem uma galera ali que busca, que corre atrás, que faz esse conteúdo virar um conteúdo enorme e de muito conhecimento para todo mundo. Então, eu acho que tem que saber trabalhar com a geração Z nesse sentido de deixar as pessoas livres para trazer as ideias e ver o que é viável ou não é viável para a gente trabalhar. Mas, assim, dá muito certo.